Olá, tudo bem? Tenho uma pergunta pra você. Quais são suas qualidades? Dá sim. Como? Não tem na ponta da língua? Você vai perguntar pra quem? Pro seu vizinho? É nisso que você tem que capitalizar, meu amigo. Você imagina um jarro cheio de bolinhas amarelas e bolinhas azuis. Vamos imaginar que as bolinhas amarelas sejam as suas qualidades e as bolinhas azuis sejam os seus defeitos. O que você tem que fazer é encher esse jarro com mais bolas amarelas. Não se preocupe com as azuis. Uma hora elas vão sair dos vasos por conta própria. Você tem que focar nos seus pontos fortes. Esquece os seus pontos fracos. Se eu não tenho altura pra jogar basquete, sabe o que eu vou fazer? Eu vou focar numa profissão que não exige altura. Aí o fato de eu não ter altura pra jogar basquete não é um ponto fraco. Fica um ponto neutro. Entendeu? Então é muito importante você entender isso. Outra coisa importante pra você entender nesse sucesso profissional é que a perspiração depende mais da inspiração. Eles dizem assim, 5% é inspiração, 95% é perspiração. É suar camisa. O cemitério tá cheio de gente que teve grandes ideias. Ter uma grande ideia não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber se você tem um modelo pra implementar essa grande ideia. O mundo tá cheio de grandes ideias. O cemitério tá cheio de gente que morreu sem implementá-las. Então você tem isso. Essa é parte da inspiração. Agora, a parte da perspiração, ou seja, suar a camisa, colocar em prática. Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Eu acho que ele tava enganado. Conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só se torna poder quando passa do campo do pensar pro campo do agir. Porque enquanto não houver ação, enquanto não houver resultado, não faz diferença. Mais uma coisinha. Você tem que procurar fazer o que você gosta e gostar do que você faz. Você não pode só fazer o que você gosta. Você não pode comer só filé mignon ou só caviar na vida. Você tem que fazer o que você gosta. É ideal você fazer o que você gosta. Se você sair pra trabalhar todos os dias fazendo algo que você não gosta, eu vou te falar. É um problema sério. As pessoas que não se auto-realizam no trabalho, em geral, morrem cedo, adoecem, envelhecem, etc. Você tem que gostar daquilo que você faz. E você fazer aquilo que você gosta e gostar daquilo que você faz. Quer dizer, você tem que aprender que entre aquilo que você gosta, tem coisa que você não gosta. Que faz parte. Vem com o território, entendeu? Vem junto. Então, se você observa isso e concentra nas suas qualidades, nos seus pontos fortes, você não precisa se preocupar com os seus pontos fracos. Porque serão diluídos nessa dinâmica dos seus pontos fortes. O mundo que nós vivemos hoje se caracteriza por três palavras. A primeira delas é complexidade. Foi muito mais complexo chegar aqui hoje do que aconteceu comigo há seis anos atrás, quando foi a última vez que eu estive aqui. Não interessa onde você mora, não interessa a sua cidade, é mais complexo viver hoje do que era dez, vinte anos atrás. Essa é a primeira palavra. Complexidade. Segunda palavra. Velocidade. Tudo ocorre na velocidade da internet. É imediato. Hoje, quem corre está andando, quem anda está parado e quem está parado está andando para trás. É a segunda, velocidade. E a terceira é a incerteza. Quem diria que no ano 2020 nós íamos ter que encarar uma pandemia? E quando que ela vai embora? Alguém sabe? Não. Se for a Omicron, for a última variante dessa pandemia, estamos dando adeus para ela. Mas quem pode garantir que não vai vir outra variante? Então o mundo é complexo, o mundo é veloz, o mundo é incerto. Uma vez em Londres, no jantar, onde o senhor Charles Darwin estava participando, um dos participantes levantou-se e abordou o senhor Charles Darwin e perguntou para ele, se o senhor tivesse que resumir a sua teoria da evolução em uma frase, o que o senhor diria? E ele respondeu, não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, e sim aquelas com maior capacidade de adaptação. Você, futuro médico que está sentado aí, os que vão se dar melhor no mercado, não são aqueles que tiraram as melhores notas no vestibular, não são aqueles que são mais inteligentes, são aqueles que vão ter a melhor habilidade em se adaptar ao mundo que está vindo pela frente. Então eu começo por aí, essa figura que você está vendo aí no slide, depois de uma enxurrada, depois de uma tempestade, essa enxurrada, você está vendo um carvalho sendo levado pela correnteza, o carvalho, toda a sua força foi tirado do chão com as suas raízes, e o bambu, que está na margem desse rio aí, dessa enxurrada, muito mais fraco do que o carvalho, resistiu, curvou-se ao vento e continuou aí. Então o carvalho é muito mais forte do que o bambu, mas o bambu vai persistir e o carvalho está sendo levado na enxurrada. Você tem direito de saber um pouquinho mais sobre mim, eu sou cardiologista, como foi falado aí, aqui está o meu RQE, aqui está o meu sonotrólogo, o CRM, como vocês vão descobrir logo, permite você ter apenas duas especialidades, se eu quiser ter uma terceira, eu tenho que anular uma dessas, então aqui estão as minhas duas especialidades, um dia eu espero que você tenha o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista junto ao Conselho Federal de Medicina. Então todo mundo sonha em ser especialista em alguma coisa. Eu não sou a favor de especialista, apesar de ter duas especialidades. Então, se eu não tivesse a especialidade, eu ia dizer, ah, é porque ele não é especialista. Não, eu sou sim, está aqui, está aqui o número, precisa conferir se você quiser no Conselho Federal de Medicina. Mas eu acho que a especialidade tira do médico essa visão panorâmica, essa visão holística que nós precisamos ter. Eu brinco que especialista é aquele indivíduo que cada mais, cada vez sabe mais de menos, um dia vai saber tudo de nada. Acho que nós temos que dar um passo atrás e ser um pouco generalista. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto